Oi meu querido, tudo bem? Tudo bem meu querido. A gente já tá sabendo que o senhor fez um filme pornô, né? E eu só queria saber se você gostou do primeiro filme que você fez, ou se você não ficou um pouquinho tímido, né, na frente das câmeras, como foi a primeira vez. Foi uma coisa muito espontânea, fizeram uma coisa muito... Foi uma coisa muito tranquila, assim. De repente eu tava sendo filmado e nem tava me ligando, tanto é que eu falo algumas bobagens no filme, que se eu soubesse, assim... Quer dizer, eu sabia, mas chegou uma hora que eu tava... Tava toda a equipe, tava super tranquilo, assim. E você acha que faltou alguma coisa? Mas a mais moitação de piroca em você, o que você acha que faltou no filme? Não faltou nada, eu acho que ficou perfeito. Mas agora tá se achando o rei dos pornô agora, né? Agora tá se achando o ator, né? Ator eu já sou, né? E é verdade quando alguém te provoca, te chama de... Ô bichinha, ô viadinho, da voz fina, você já quer lutar? Já quer promover uma luta? É, a gente passa por diversas situações que você acaba superando tudo. Então as provocações acontecem, é claro que você tem que ter um limite, né? Você tem que saber o limite das provocações, até onde você pode promover uma luta. E é verdade quando você está de rosa, você vira louca, vira a bicha do momento? Eu gosto de rosa, eu acho que o cara tem que ser muito, muito, muito bem convencido do que ele realmente é pra usar rosa. Tipo assim... Eu não quero dizer que você não pode me dar o teu telefone depois, assim, tá, gato? Mas sai pra lá, ô! Pô, tu pensa que eu sou que nem tu que estoura o ventinho toda hora? Mas vai-te embora, rapaz! Pô, você tá de sacanagem, né? Brincadeira, tá? Corinthians, meu, pô! Quando você foi no cinema ver seu filme estrear, o que você achou do momento exato em que eles estavam metendo a piroca em você? Olha, eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado, me vendo na tela do cinema, né? E não fazendo o papel de vilão, isso foi mais importante ainda. Falei, caramba, cara, que legal, eu tô no cinema e não sou vilão. Isso foi legal. E você não tem vontade de fazer algum filme, mas você comendo alguém, não só os outros comendo o senhor? É possível que haja, né? Tudo vai depender de vocês aí, né? Pra ajudarem a gente. Eu acho que todo mundo gostou do filme. Mas não, eu acho que não vai ter. De repente a gente faz um outro filme, uma coisa assim. Bom, Anderson Silva, muito obrigado por ter participado do Perguntinhas do Cachopa. E agora pode se retirar com seu namoradinho. Tchau! E agora pode se preparar com seu namoradinho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti